Formas também. Outra coisa é que na sindromologia, a última síndrome, você coloca a síndrome do diploma. É isso. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso daí foi discutido em uma tertúlia, foi no dia 24 de junho de 2005. O que foi discutido sobre isso é que quando a Consim, ela adquire, ela se forma, ela tem um diploma e ela desvia para o ex. Então, ela muda. Como eu comentei há pouco, que a profissão é um meio. A pessoa pode realizar proex de diversas formas. Lógico que você procura algo que tenha uma afinidade que vai te facilitar mais a realização da proex. Então, uma profissão bem acertada te facilita no cumprimento. Mas não quer dizer que aquilo lá é determinante. O síndrome do diploma, às vezes a pessoa adquire o diploma e ela muda totalmente o foco. Ela vai entrar na questão, às vezes, profissional, do status da profissão. E ela esquece da proex. Eu já vi muitas pessoas ocorrendo. Não esquece só da proex, esquece da conscienciologia. É, esquece tudo. Dá uma bela banana para a gente. Eu já vi muitos casos desses. E outra coisa, acontece mais com mulher. Minha experiência desses anos todos. Porque, às vezes, a pessoa teve ali o diploma, a profissão. Aí cria, ela ganha uma situação inesperada de ganhar dinheiro. E ela muda. Essa se deixa por causa do dinheiro. Vem uma proposta daquela proposta... Impedível. Que ela considera como impedido. Que ela não rola. Isso é interessante. Alisson, seguindo nessa questão das síndromes, há outra síndrome, a anterior. A síndrome da bússola consciencial danificada. Pode ampliar para a gente? A questão da bússola consciencial, o que é interessante? A pessoa, ela tem momentos que ela tenha, principalmente, a reflexão. Momentos que ela se dedique para ela, que ela pare e pense. Repense o que ela está fazendo, o que ela está se dedicando, o que ela está priorizando. A bússola consciencial danificada, a pessoa, ela deixa de fazer isso. Por quê? A bússola consciencial nada mais é que aqueles sentimentos, desejos, direcionamentos, que a própria consciência, ela traz isso. São, às vezes, ideias inatas, que ela traz do período do curso intermissivo. A bússola consciencial danificada, a pessoa, ela deixa de perceber isso. Ela começa a... Ela se esquece de olhar, inclusive, para si mesmo. Nesse caso, ela vai começar a ir para caminhos secundários, terciários e desvia para o X. Muitas mini-dissidências estão relacionadas com isso. A pessoa, ela deixa de, realmente, identificar qual é o caminho mais cosmoético, o caminho mais evolutivo, o que aquilo está apontando. Por quê? Por motivos, às vezes, egóicos, motivos, às vezes, de status, às vezes, de... A pessoa se bloqueia, fica a cabeça dura. Isso ocorre em muitos casos. Isso daí é uma bússola consciencial danificada e é uma pessoa que não está sabendo priorizar. Will, na fatologia, a sexta linha, de baixo para cima, tem a curva ABC da ProEx. O que é isso? Essa eu tinha certeza que iam perguntar, né? É que é o seguinte, eu sou administrador. A minha formação foi em administração. Em 1897, teve o Wilfredo Pareto, que é um economista, onde ele desenvolveu um teorema, que é o teorema de Pareto. Nesse teorema, ele fez uma... Porque ele era economista e meio que sociólogo. Ele estudou a população e ele fez uma... Identificou que 20% da população concentra 80% da renda. Ele desenvolveu esse teorema porque, matematicamente, ele foi percebendo que isso ocorre também em outros contextos. Depois disso, dentro da administração, ocorreu um aperfeiçoamento. A administração e a engenharia também, que trabalham com a parte de materiais, onde se criou essa curva ABC. Então, a curva ABC, os percentuais podem ter pequenas variações, tá? Mas o A é 20%, o B é 30% e o C é 50%. Então, imagine prioridades. Você tem algumas... Nós temos, ao longo da nossa ProEx, nós temos diversas ações, realizações que nós temos na nossa existência. Uma parte pequena dessas realizações, dessas tarefas, tem uma correspondência muito grande com a ProEx. São ações que vão ter um impacto muito grande na ProEx. Então, na administração, quando a gente estuda isso, com clientes, eu tenho 20% dos clientes que vão me corresponder a 70%, 65% do faturamento. Então, aqueles clientes é que eu me dedico mais. Daí é que vem, não sei se vocês, quem viaja de avião, tem essa questão da fidelidade ou pontuação. Você tem a fidelidade vermelha, a fidelidade azul, a fidelidade branco, ou Smilus, que é o Smilus pratina, ouro, diamante, ouro. Então, você tem essas variações. Por quê? Você vai se dedicar àqueles clientes que te geram mais riqueza. No caso, na administração, isso se faz muito. Você olha, quem são os principais clientes? São poucos e te geram muita riqueza para a empresa. No estoque, a mesma coisa. Você tem poucos produtos que te dão um faturamento maior, ou te dão um lucro maior. Então, é interessante você investir naqueles tipos de produtos. Eu fiz uma analogia em relação à ProEx. Você, ao longo da tua existência, da tua vida, dessas tarefas, nós temos algumas dessas tarefas que têm um impacto muito grande na nossa ProEx. Que essas é que devem ser priorizadas. Nós temos outras que são necessárias de ocorrer na nossa vida. Só que o impacto direto em relação à ProEx é menor. Então, essas tarefas. Por exemplo, Tenebs. Você fazer uma assistência multidimensional para várias outras consciências. O impacto na ProEx é muito grande. Ela estaria nessa categoria que seria o A. Matematicamente, eles querem fazer uma curva para eu demonstrar isso para vocês. Mas, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Mas a curva ABC é isso. O A são poucas variáveis que têm um impacto grande. O B é um número pouco menor que ainda tem um certo impacto. E o C é um número grande de variáveis que têm um impacto pequeno. Então, em relação ao ProEx, a gente pode utilizar isso também. O que é interessante é você listar as suas ações, o que você vem se dedicando. Disso daí, você tem prioridades. Tem algumas que vêm antes, que você está se dedicando. Que é a prioridade que vem em primeiro lugar. Mas você tem uma sequência de ações, uma sequência de variáveis. Você vai identificar que algumas dessas variáveis vai ter um impacto muito grande na tua ProEx. Essas você não pode deixar de fazer. Porque, senão, investir. Hoje, investir na Conceciologia. Você está estudando a escopédia. Você tem que ter um tempo de dedicação. Senão, você começa a ter um descompasso muito grande da ciência. Quem é um professor, ou seja, é algo que é prioritário. Um professor da Conceciologia, que tem que ter uma dedicação a isso. Você tem um tempo de investimento em relação a isso. Você não pode deixar de lado. Então, é interessante você identificar isso. Quais estão aí a essência da tua ProEx, as principais variáveis.